Café da Manhã com Cleberson do Vale, hoje é 21 de maio de 2018, segunda-feira. O texto de hoje, Salmo 119, eu quero ler com vocês o verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple a maravilha da tua lei. Muitas vezes estamos com os olhos vendados e não enxergamos com os olhos da fé as maravilhas da lei do Senhor. É necessário desvendar os olhos, pedir para o Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Como Deus é maravilhoso, como a lei do Senhor é perfeita, pense sobre isso, tenha um bom dia. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se, comente e compartilhe. Ok.